Modernizar a administração das prefeituras e melhorar o acesso aos serviços públicos com o uso da internet. Cidades com até 50 mil habitantes têm até amanhã para se inscrever no programa Cidades Digitais. Hoje no programa Bom Dia Ministro, Paulo Bernardo das Comunicações disse que desde o ano passado, 80 municípios já foram beneficiados. Nós estamos fazendo o projeto, desenhando uma rede de telecomunicações na cidade, de maneira que o município passe a oferecer o chamado governo eletrônico. Hoje a legislação exige, por exemplo, que você, com essa nova lei de acesso à informação, exige que você preste, mesmo sem perguntado, preste informações na internet para as pessoas sobre os gastos públicos, sobre os atos da administração. Então, ter uma boa rede de internet é fundamental para isso. Além disso, você pode fazer matrícula nas escolas, quando chega o final do ano, faz a matrícula pela internet, em vez das pessoas irem, como a gente às vezes, a pessoa amanhecer na fila para fazer matrícula, ou ir tarde da noite para ir para o posto de saúde para tentar conseguir vaga. Tem que fazer isso pela internet, deixar o cidadão com uma situação de comodidade, ele vai lá na hora de ser atendido. Então, marca a consulta pela internet. É isso que nós vamos privilegiar. O programa Cidade Digital vai trabalhar com governo eletrônico e com Wi-Fi grátis para a população.